Olá soldados, Cadu aqui, começando mais um Battle Vlogzinho rapidinho. Hoje para falar sobre o evento que muitos de vocês têm me perguntado durante as lives. É o evento do Battle Camp, vai estar aparecendo a imagem aí na tela em algum lugar. Eu vou explicar mais ou menos o que vai ser esse evento e vou dar alguns motivos para você pegar e ir lá. O Battle Camp é o primeiro evento da EA no Brasil relacionado à franquia Battlefield. Ou seja, vai ser um evento exclusivo para as pessoas que gostam de Battlefield e também para toda a comunidade de Battlefield. Vocês podem perceber que eu falei até igual um retardado aqui para deixar bem claro e ninguém tentar mudar o que eu estou falando. Mas basicamente vai ser isso mesmo, vai ser um evento voltado à comunidade de Battlefield. E eu sei que muita gente vai falar, ah cara, você brigou aí com a EA, vem brigando com a EA e agora vai no evento. Cara, a maior demonstração de que tudo isso que a gente tem feito, de todas essas brigas que a gente tem entrado, de tudo que a gente reclama, vem dado certo, é justamente esse evento. Me diz quando que a EA virou para o Brasil e falou, não, vamos fazer um evento para os caras lá, vamos começar a pensar na comunidade brasileira. Nunca aconteceu isso. E isso justamente significa que tudo que a gente tem feito aqui, tudo que a gente tem brigado, tudo que a gente tem batido de frente, enfim, tudo que a gente tem feito nesses últimos dois anos, que é o tempo que o canal existe, tem dado resultado. É a primeira vez que a EA põe os olhos dela em cima na comunidade brasileira de Battlefield. Então é muito bom que isso comece a acontecer. E o principal, isso mostra que a gente está no caminho certo, que a gente não precisa se omitir, que a gente não precisa deixar de falar o que a gente pensa. E o mais importante, que a gente não precisa ser vendido, como o pessoal fala, para a gente conseguir ser convidado para os eventos. Sabe qual é o problema, guys? O grande diferencial aqui do canal é que todas as coisas que eu falo, eu sei do que eu estou falando, porque eu realmente acompanho a franquia desde 2002. Então todas as coisas que eu falo, quando eu aponto o dedo para alguém ou para alguma coisa, é porque eu sei que o que eu estou falando é o correto. E o que eu estou falando faz todo o sentido. Mas esse vídeo aqui não é para a gente entrar e começar a debater nem nada. O intuito desse vídeo é justamente convidar vocês para irem lá no evento, no Battle Camp. Para quem mora na região de São Paulo ou perto de São Paulo, que nem eu moro em Jundiaí, vale muito a pena você pegar e comparecer ao primeiro evento de Battlefield do Brasil. Evento oficial, né? Não estou falando um evento que não seja oficial. É um evento oficial. Então se junta com seus amigos, pega o carro e vai. Acredito eu que vai ser muito legal. Vai ter bastante gente que grava vídeo para o Battlefield. Vai ter eu, vai ter o JB, vai ter o Shark, vai ter o rei dos Bacom. É os Bacom, mano! Não é Bacon, é Bacom! E não venha me falar que é Bacon porque eu falo Bacom. Isso me lembrou uma história, velho. Uma vez eu pedi um X-Bacon em uma padaria que tem aqui em Jundiaí. E aí na caixa veio escrito assim, X-Bai-Con! Incrível a minha habilidade de conseguir fugir de todos os assuntos quando a gente precisa manter o assunto focado aqui. Vai voltando! O evento vai ser no dia 21, nesse sábado. Ele começa às 2 horas e termina às 8. Vai ser na Mega Arena X5, lá na Rua da Moca, em São Paulo. Para quem for de metrô, é só descer no metrô da Moca e ir em linha reta, velho. Que é linha reta, Mega Arena X5. Eu confesso para vocês que eu não conheço o lugar e eu não sei o quão grande seja lá e quantas pessoas cabem. Nesse exato momento, eu acho que tem umas mil pessoas confirmadas no evento. Eu vou estar lá das 2 às 8. Ah, Cadu, eu não gosto de Battlefield 1. Não tem problema, vai lá, tira uma foto com a gente. Troca uma ideia com a gente também. Como eu já falei, vai ter muita gente lá para vocês conversarem, trocarem ideia. Eu vou estar jogando. De repente, se você não comprou o Battlefield 1 ainda, vai entrar lá e é a oportunidade de você jogar junto comigo. E além disso, eu vou falar um negócio para vocês aqui que eu nem conversei com o pessoal lá da organização. Então é um negócio meu, eu não sei se vai poder fazer e depois eu pergunto, velho. Estou me arriscando. Quando eu estiver jogando lá, as primeiras duas pessoas que me derem uma facada, sem ser counter knife, ou seja, não é vir de frente comigo e eu dar a facada e você me dá um counter knife, não. As duas primeiras pessoas que me derem facada e eu não ver, tipo, veio por trás e me deu uma facada, vão ganhar um mousepad igual a esse. Isso mesmo. Mas tem que ser facada stealth, ou seja, veio por trás e me deu uma facada. Mas é só as duas primeiras pessoas que vão ganhar esse mousepad. Ou seja, as duas primeiras pessoas que me derem facada stealth vão ganhar um mousepad aqui do canal. Exclusivo, hein? Que não está nem à venda ainda. Como eu disse, eu não sei se eu posso fazer isso. Então, se você me der a facada e está sabendo disso aqui, você, de repente, chega no meu ouvido e fala, eu te dei a facada, Cadu, então me dá o mousepad aí, irmãozinho. Porque eu não sei se eu posso fazer isso, então, guys, talvez não possa. Então, vai lá. Se você me der a facada, vai onde eu estou sentado, né? Fala, Cadu, eu te dei a facada aí, me dá o mousepad aí. Aí eu falo assim, irmão, pega aqui por baixo aqui, é nóis, ó, pega aí, mano. E outra coisa bacana, guys, que esse é o primeiro evento que a gente aqui é convidado a participar. E isso aqui é tudo graças a vocês. Eu sempre faço questão de falar que tudo que acontece aqui no canal é graças a vocês. Porque o que seria o canal, mesmo com todo o trabalho que eu tenho, se não tivesse vocês? Se não tivesse vocês para dar visualização, se não tivesse vocês para deixar o like, inclusive já deixo o like aí no vídeo, né? Se não tivesse vocês para assistir as lives, se não tivesse vocês para acreditarem nos projetos que eu faço aqui no canal. E o principal, se não tivesse vocês que acreditam também quando eu falo alguma coisa. Eu sempre procuro aqui ser o mais honesto e claro possível. Justamente para vocês terem uma base de confiança em mim. Não é à toa que a gente tem um grupo do Facebook para conversar. Se você não está no grupo, entra no grupo, o link está na descrição. Não é à toa que eu sempre pego e tento responder o pessoal lá do Snapchat. Se você não me segue no Snapchat, está aqui, ó. Aqui, ó. Segue lá no Snapchat. Eu converso também com o pessoal lá no Twitter. Sempre tento conversar com o pessoal no Twitter, que está aqui, ó. Segue lá no Twitter também. Então eu sempre tento manter um diálogo com vocês bacana para que a gente tenha essa confiança mútua. Eventualmente a gente acaba tendo uma quebra de confiança, que nem o negócio da Platão. Inclusive se você estiver na Platão número 3, entre em contato comigo através da fanpage, que está aqui, ó. Porque a pessoa que cuidava da Platão número 3, deu uma louca nela lá, me xingou e deletou a Platão. Então esse é o problema de você deixar outras pessoas responsáveis por suas coisas. Então se você estava na Platão número 3 do Battlefield 4, entre em contato através da fanpage, que a gente vai te remanejar para outra Platão. Fechou então, guys? Lembrando que começa às 2 horas, termina às 8, eu vou estar lá todo o tempo. Talvez eu pare para comer, porque, mano, eu sou redondo, velho. Eu sou gordo, velho. Não sei se vocês estão ligados, talvez seja a primeira vez que vocês me vejam. Sou gordão, mano. Olha a minha bunda aqui, ó. E eu não tenho problema nenhum em ser gordo, velho. Eu sei que eu cheguei nisso aqui, mano. Foi com muito trabalho árduo de x-by-call, né, mano? Então se vocês verem um cara redondo, gigante, lá sou eu. Não tenham vergonha em chegar e nem medo de chegar e falar, cada um vai tirar uma foto, cada um vai trocar ideia. É, chegue, converse numa boa, que eu converso com todo mundo. Eu não sei ainda se depois do evento vai ter alguma coisa, tipo, eu vi o pessoal na live falando, vamos combinar todo mundo sair e tomar uma cerveja. Eu não sei se eu vou ter pique ainda depois de ficar todas essas horas lá, mas se eu tiver, com certeza vamos combinar e a gente sai tomar uma cerveja em algum lugar. Fechou, guys? Tamo junto. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Primeiro evento que a gente vai participar aqui com o canal, que a gente é convidado. Isso é muito legal, mas não significa que a gente vai deixar de continuar cobrando as coisas que a gente acha errada. O principal assunto que a gente vai falar aí nas próximas semanas é sobre o anti-hack do Battlefield 1, que não existe. Não vou entrar nesse assunto agora, vai ficar pra próxima semana. Fechou, guys? Tamo junto. Deixa o like nesse vídeo, compartilha ele, segue nas redes sociais, estão tudo aí na descrição. E entra no grupo do Facebook, que é o mais importante. Por lá que você fica sabendo com 100% de certeza quando sair vídeo novo. Então corre lá e entra no grupo. Fechou, guys? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau.